Papelão não tem química na fabricação? Como faz bem ao solo? Então, é uma pergunta muito recorrente. Muita gente perguntou, a gente fez um vídeo que são os seis usos, cinco ou seis, já nem lembro mais, os usos do papelão na horta. A gente utiliza para uma série de coisas e a gente já conseguiu demonstrar, a gente conseguiu comprovar para a gente que realmente ajuda, porque é carbono, quando você faz compostagem, você precisa de uma camada de carbono, outra de nitrogênio, para poder dar a proporção certa. Tem até tantas partes de carbono para tantas de nitrogênio, a gente não é assim tão detalhista, a gente vai fazendo conforme dá, a gente recolhe as grimpas, que são carbono, que são essas folhas das araucárias, que sempre tem alguma por aqui, porque a gente está embaixo de uma, a gente vive embaixo de uma, o cara é macho. Então, isso aqui a gente usa como o marrom, que é o seco, junto com as cascas de fruta, com as aparas de grama, que é o nitrogênio, para poder, e a proporção vai depender do quanto a gente tem disponível, não é uma coisa que a gente meça para fazer exato. No final, acaba dando certo, a gente já fez muita compostagem, e tipo assim, é essa proporção. Então, o cardboard, o papelão é feito de massa de papel, massa de árvore, né? Eu mesmo... Celulose. A celulose, Marcelo ajudou lá na palavra. Então, tem química, tem química. Oficialmente, no Brasil, já tem alguns anos que é proibido o chumbo na tinta. Mas, a gente sabe que nada é muito fiscalizado, então a gente não dá para pôr a mão no fogo que isso, de fato, seja real. Mas, a gente tem que pesar, né? As possibilidades. O papelão está aí disponível de monte, entulhando, né? Porque se molhou, não vai para reciclagem, vai para o aterro. Então, é um problema ambiental. Então, a forma de você colocar na compostagem, ou colocar para fazer o caminho no jardim, na horta, é positivo, assim, porque ele compõe o carbono para fazer a compostagem, ele serve de abrigo para as minhocas e tudo mais. Deixa rúmido o solo. Então, assim, os benefícios são maiores do que as coisas ruins. Então, você tem que pesar. É uma... Não é o ideal. O ideal seria a gente trabalhar, vai, Ah, o papelão sem pintura nenhuma, sem cola nenhuma, ou com cola de farinha, né? Não é isso que a gente encontra no dia a dia, mas é o que a gente tem para trabalhar. E uma coisa que a gente vê muito é que a natureza sempre tenta compensar, né? A gente já viu aqui que a gente encontrou muito lixo, né? Lixo em locais esquisitos. E as formigas, os gongolos, as larvas, tentando decompor o plástico, tentando decompor tudo, né? Sapato velho. É, coisas que... Até vi. Então, é... Agora, o papelão, elas adoram, né? As minhocas da Califórnia, a gente tem aqui. Depois a gente vai mostrar as imagens. E onde tem o papelão, elas se acomodam ali. Elas mantêm. E compõem muito rápido. E outros bichinhos, né? Então, acaba sendo... Positivo. Sendo bom, né? Então, assim, é perfeito? Não é perfeito, mas é o que a gente tem e é o que está funcionando. Então, assim, não tem... A gente não tem dados de pesquisa de dizer, ah, a planta que cresceu na terra que tem a compostagem com papelão tem X% de chumbo, de metais pesados na sua estrutura e a gente vai comer e vai fazer mal. Não tem. Mas perto do que a gente come comprado no mercado, que vem do agro business, né? Do agronegócio, que é o predador, que destrói, que está cheio de veneno, né? O glifosato agora está em moda de novo. O glifosato está comprovado que é cancerígeno. Então, e... Que é o mata-mato. É. O mata-mato que é proibido em... A maioria dos outros países é proibido e aqui no Brasil não é proibido. Isso é estranho, né? E está aumentando mais ainda. Então, é assim, se você pesar os prós e contras, usar o papelão na horta e comer a sua plantinha depois dessa horta, ela vai ter muito menos químico nocivo para a saúde do que aquilo que você compra no mercado. Então, a gente, pesando isso, a gente utiliza e eu acho que hoje nós somos mais saudáveis do que cinco anos atrás. Então, a gente recomenda, muita gente recomenda, né? No Reino Unido, o pessoal usa muito aquele do no-dig, que é sem... Cavar. Sem cavar. A noção é que você... Quando você revolve a terra, quando você mistura as camadas da terra, você mata os micro-organismos. Os micro-organismos são necessários para a saúde do solo. Que, para você ter plantas saudáveis, você precisa de um solo saudável. É meio lógica isso, mas muita gente não pensa nisso, né? Então, é muito usado lá fora também, há muito mais tempo do que aqui. Então, tomando por base isso, a gente usa e recomenda o papelão, apesar de ter um pouco de química, ter uma química que a gente não sabe até onde que é aquilo que está na etiqueta. Ainda é seguro, tá? É muito mais seguro do que outras formas. Isso vai gastar com o microfone. Sério? Gente! É malto. Disparça. Disparça. Abaixa o número. A gente tem um episódio aqui no canal que só fala sobre papelão. Então, quem não viu ainda... E é o vídeo mais visto do canal. Então, quem não viu, confere. É assim, é bem legal e a Chiara está maravilhosa. A Chiara, nossa cachorrinha, está muito independente agora. Ela está passeando, está namorando e a gente está sozinha por aqui. A Chiara namora em casa. Outro dia, a gente estava chegando aqui na chácara, já era noite e bem na curva a gente dá de frente por uma outra chácara pequena. E eu vi um cachorro branco assim e falei, nossa, parece a Chiara. Eu olhei bem e falei, não é a Chiara. Dentro de um quintal que o cachorro deles não sai, não passeia que nem a Chiara passeia por aí. Olhei bem e falei, não, é a Chiara, não é possível. E ela entra no quintal dessa vizinha e o cachorro não entra. Então, ela fica lá. Quando ela nos viu, viu o nosso carro, ela mais que depressa, entrou, pulou por trás lá da chácara. Deve ter algum buraco na cerca desse vizinho que ela entra, mas o cachorro não sai. e aí ela, quando nos viu, veio mais que rápido, né? Entrou na frente do carro e nesse mesmo dia eu liguei, falei com o vizinho, oi, vizinho, tudo bem? A minha cachorrinha volta e meia tá aí. Ela tá sempre aqui brincando com o Fred, né? Então, qualquer hora a gente vai apresentar o Fred pra vocês. Eu consegui filmar de longe. Eu falei, não, não deixa não, ela vai acostumar aí, vai ficar pulando aí em vocês e ela pega tapete, leva pro quintal. Eu falei, não, deixa aqui, ela tá sempre aqui com o Fred, faz companhia pra ele, fala, tá de brincadeira, quer dizer que a gente sai, né? E ela sai também, aí ela, então já umas duas ou três vezes, aí às vezes tá os outros aqui, tá o Theo, o Léo, a Pretinha, e a Kiara não tá. E eu chamo ela, grito, aí ela aparece toda, então assim, ela é super de boa, faz amizade com todos os bichos. Essa semana a Marcia disse que ela viu um gato e tava com medo, né? Tava com medo do gato. Ela viu o gato da vizinha, a vizinha tem gato, gatos, né? Tem gato, cachorro também, mas os gatos ficam presos, né? Tem o gatil, ficam presos dentro de casa, porque ela tem medo que os cachorros também matem os gatos dela, então, mas aí a Kiara, por acaso, viu o gato da janela. Mas ela solta eventualmente e fica cuidando, né? A Kiara viu o gato dessa vizinha, nossa, morreu de medo. Segundo a Marcia, ela tava tremendo, mas ela é super de boa, né? A Kiara... É, e nesse vídeo do papelão, a Kiara é a atriz principal, só dá ela, né? O papelão serve pra esquentar os cachorrinhos por aí também, né? É, a gente, os cachorros, o branquinho e o marronzinho e a pretinha, dormem no nosso deck. Então, nem adianta arrumar muito ali, porque eles vão bagunçar todos os tapetes, a Kiara bagunça os tapetes pra eles e fazem a festa, eles dormem sempre aqui. E a gente já fez até uma casinha de papelão pra eles entrarem, né? Porque pra gente tá frio, né? Apesar que como dois deles são bem peludos, eu acho que eles acabam se esquentando. Mas, e, assim, eles não, eles amassaram a casinha e deitaram em cima. Então, tipo assim, a gente põe o tapete, mas põe o papelão também pra ficar mais quentinho e ali que eles dormem. Eles têm casinha na casa deles, mas eles preferem estar aqui junto com a gente. Então, eles nos adotaram meio assim, né? E fica por aí. Ah, o que mais? Eu quero deixar um recado. A gente vai deixar o link fixado no canal em algum lugar. Eu já deixei na descrição dessa live. É, mas no canal também tem o link, tem alguns links. Um dos links pode ir pro pro Facebook. A gente vai deixar o link também do nosso WhatsApp. É do nosso grupo. Nós não vamos divulgar o número do WhatsApp, mas nós vamos deixar o grupo da comunidade, né? Da nossa comunidade. Uma comunidade lá no WhatsApp pra vocês serem avisados sobre novos vídeos, outras coisas que a gente tá fazendo. A gente vai avisar lá nesse grupo, né? Então, até sobre coisas que a gente faz no Feito à Mão ou no outro canal, né? Porque nós não temos, né? Só o canal aqui da Chácara, né? A gente tem o canal do Papietagem. Então, quando a gente também estiver fazendo algum evento, tudo que Marcia e Marcelo estiver fazendo, a gente vai estar colocando lá nesse grupo do WhatsApp. porque as pessoas reclamam, ah, mas eu não recebi aviso do YouTube. Mas pra receber aviso do YouTube, o YouTube manda pro... Pro e-mail, né? Pro e-mail, e às vezes a pessoa não abre muito e-mail. E o WhatsApp, tá todo mundo no WhatsApp, né? Então, quando tiver alguma coisa nova, a gente vai deixar esse grupo... Fechado. Fechado, né? Pra a gente colocar só nossos avisos. Então, se você quer saber, quer ficar mais próximo da gente, pra saber do que, o que a gente tá fazendo, entra pro nosso grupo. É, o grupo é fechado pelo seguinte, gente, eu não sei como que os spammers encontram, né? Então, você tem o grupo lá e você não tá olhando o tempo todo? Entram as pessoas. Entram com coisa de jogos, de coisa de pornografia, uns negócios assim, estranhos. E também até programas maliciosos que invadem os celulares. Então, pra evitar essas pessoas entrarem e publicar, porque já aconteceu, as pessoas entram nos nossos grupos, nesse tipo de grupo, e aí ela vê que o grupo tá aberto pra colocar bom dia, boa tarde, ou até alguma coisa interessante, mas se quiser fazer isso, chama a gente no privado, né? Porque lá dá pra chamar o administrador, porque aí vocês, sim, tem contato com a gente direto. Mas o que que acontece se a gente deixa o grupo aberto? Elas vêem lá que tem várias pessoas, conhecidos nossos, aí elas colocam um programa lá, uma isca, alguma coisa ali. É, tipo aquele negócio, olha, vê se você tem direito a receber não sei o quê. Isso é uma... São fraudes, né? Isso é... Como chama? É um... Ai, fugiu a palavra, mas é uma coisa assim, maliciosa, é... Vírus, né? O vírus que vai estar no seu celular, por isso que a gente vai deixar privado, vocês só podem... Vocês colocam lá o tiquezinho que viu, colocam o joinha, algumas coisas vocês interagem também, né? Mas vai estar privado só pra nós mandarmos os nossos avisos. Ó, ainda, como o vídeo do papelão é o vídeo mais visto do canal, tem bastante dúvidas quanto ao papelão, ó. A Zenith, Zenith, Zenith Terezinha, é... Muito boas as dicas. Posso colocar caixas de pizzas usadas ou a gordura impregnada prejudica o solo? Amei vocês e a Chiara. Sempre a Chiara nesse vídeo, principalmente. Você quer responder? Pode sim, pode sim, porque não é uma quantidade muito grande. Tá ali a gordura da pizza, né? O queijo ali meio que derretou e é seu. Gordo, gordura saturada. Ó, faz mais mal pras artérias do coração do que pro solo, Mas é bom, né? Quem não gosta de uma pizza? Então, assim, pode sim, porque não é uma quantidade muito grande, né? Mesmo, tem gente que fala, não coloco osso, nem carne, nem gordura de carne na minha compostagem. Nós também não, mas quando tem, é o mínimo. Outros micro-organismos, mesmo a gordura de caixa de... Aquela caixa da pia, sabe? A caixa de gordura da pia, a gente fica impressionado com a quantidade de gordura que acumula, mesmo a gente não fazendo fritura de jeito nenhum e comendo muito mais vegetal do que qualquer outra coisa, volta e meia tem gordura de monte lá. É gordura vegetal, né? É, que também é gordura e também tem saturada. Então, isso, essa gordura também dessa caixinha, eu distribuo também um pouco na compostagem, nas composteiras, não centralizo muito. Então, por ser uma quantidade muito pouco, pode colocar assim na compostagem, pode colocar... Porque o tratamento, né? Agora se vendem enzimas à base de micro-organismos para limpar essas caixas de gordura. E o que que são esses micro-organismos? São os decompositores que a gente encontra na terra e nas composteiras. Então, quando a gente retira, a gente põe em quantidades pequenas e então, é lógico, não vai ser a minhoca e nem vai ser o gongolo que vão dar cabo desse material. Vão ser outros micro-organismos... Que convivem ali para ajudar também esses... Aquela máxima do que tudo que é demais, né? Então, é só... O segredo de manter a composteira saudável também é a dose. É você dosar. Você não vai encher de seco e você não vai encher de gordura, você não vai encher de sol úmido, você tem que alternar. Exato. Para criar minhoca, nós temos as minhocas da Califórnia. Depois a gente... Já mostramos aqui em alguns vídeos, mas... Tendo a oportunidade, a gente vai mostrar novamente. Para você criar as minhocas da Califórnia, você tem que fazer ali uma lasanha, úmido e seco. Úmido e seco para ter esse equilíbrio. Então, nós não temos sempre aquele seco de serragem de madeira, né? Então, nós colocamos o papelão picado. Então, quando eu pego o baldinho de orgânico da cozinha, vou colocar lá, coloco... É muito úmido. Então, eu coloco uma camada e ali eu já deixo a caixa de papelão do lado, ele pica o papelão, o papelão está seco. Então, cria um equilíbrio ali entre úmido e seco, úmido e seco, né? Então, se eu colocar só úmido, eu já fiz esse teste, né? Nós temos minhocas aqui há algum tempo, desde quando a gente veio para a chácara, a gente começou... Compramos 100 minhocas da Califórnia via... Mercado Livre. Não sei se pode falar Mercado Livre, mas já foi falado, né? E dessas 100, nossa, temos milhares de minhocas, né? Duas ou três composteiras. Tem o Verme Filtro também, que é onde tem minhocas, né? Então, tem bastante minhocas. E eu já vi, já testando nos baldes de minhocas, né? Na criação, eu já deixei só úmido e elas não vão bem. Não vão bem, chegam a abandonar o balde, vai para o balde que está onde tem o equilíbrio ali entre o seco e o molhado. Então, nem muito seco e nem muito molhado. Tem que estar ali úmido, ali com o papelão ou a serragem seca com o orgânico, né? E nesse meio, eventualmente, a gente coloca um pouquinho de gordura, assim, quando tem, né? Uma gordura de pedacinho de carne, alguma coisa assim. Porque gordura mesmo eu como, né? Agora, os ossos, tem gente, fala aí o osso, o que vai fazer? Não dá osso de galinha para cachorro, porque a gente acha que pode fazer mal, furar as colas, umas tripas, enfim. Existem veterinários de Instagram que dizem que o osso cru é saudável para o cachorro, mas o osso cozido é perigoso. Então, a gente queima. Eventualmente, quando a gente consome, a gente queima no fogão a lenha para virar a farinha de osso que o povo compra. Então, ele vira pó queimado ali junto com a cinza e volta para a natureza de uma outra forma, né?